Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos, estamos eu e a Batita, então aqui, agora, no coração de Dubai, no coração financeiro, onde todos os shoppings, mega shoppings e lugares estamos... Não! Não estamos aqui, rapaziada. Eu e a Batita trouxe vocês, então, no nosso bairrão. Um pouquinho mais do ladinho do nosso bairrão, mas é um lugar onde eu trouxe pra mostrar pra vocês preços bons aqui de Dubai. Dubai já é conhecido como um hub, né? Uma conexão no mundo inteiro de eletrônicos e coisarada aqui pra você comprar, até porque como tem uma quantidade enorme de gente, sendo aquela cidade, tipo, super cosmopolita, né? Gente de todo mundo, tem muitos produtos aqui em Dubai de todos os lugares do mundo. Isso já é muito legal. Mas... O que eu e a Batita quer mostrar pra vocês hoje aqui é preços baratos, então a gente saiu do complexo. Até dá pra ver aqui, vem comigo, vem comigo, olha aqui. Lá, se a gente olhar, se a gente olhar lá, mas lá no fundão, mas bem, bem lá no fundão, dá pra ver. Lá tá Dubai mesmo. Lá, lá é o coração de Dubai. Aqui é o nosso bairro, Al-Fahid, o bairro mais baratão de Dubai. E vou mostrar pra vocês algumas lojas que são, tipo, super conhecidas aqui pra comprar souvenirs do tipo cinco vezes mais barato. Isso mesmo que a gente tá falando pra vocês. E, e, se vocês querem chegarem até o final junto com a gente, eu quero entrar nas lojas aqui também, pertinho da nossa casa. Tem muito, muito eletrônica, os preços muito baratos. Eu mostrei até que a gente comprou um iPad aqui, comprou umas coisas aqui pra gente que a gente precisava pra trabalho, com preços excelentes, melhores do que os Estados Unidos. A gente vai mostrar pra vocês hoje aqui, então. Então, se a gente trouxer conteúdo, alegria e já alguma coisa pra vocês, deixa aquele like, que ajuda a gente bastante. Quem é Vivendo Mundo a Fora já deixa no começo. Quem é membro do canal, aquele beijão no coração, né? Porque sempre ajuda a gente pra nossa história. E vamos, então, fazer o nosso rolê aqui e mostrar pra vocês, então, um pouquinho dessas lojinhas aqui e preço bom e barato. Vambora? Meu Deus, aventureiro, deixa o like também pra ser jornalista. Vocês viram a pegada de jornalista do menino? Eu tô gostando demais, ó, quando a gente ia subir o microfone, é bem legal. Aí, vocês viram que ele manda a entonação da voz? E aí, pessoal, rapaziada, aqui diretamente da rede YouTube de televisão. Vamos lá, vamos passear e vamos conhecer essas lojinhas e trazer dicas pra vocês. E quando a gente diz que vai nas lojinhas, é isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem esse negócio de shopping, não. Não, a gente aqui bate perna na rua pra mostrar pra vocês o que é o precinho mesmo, aquele da qualidade. É, assim, ó, a analogia que eu faço na minha cabeça de pudim. Na sua cidade, você conhece as lojinhas e tal, você anda, bate perna e vai nas lojinhas procurar preço bom, certo? Pra acelerador, eu adoro uma promoção 3x1, 4x2, tudo pela metade do dobro, a gente adora esse tipo de preço. Black fraud. A gente faz isso aqui, entendeu? A gente vai atrás das promoções, entra nas lojinhas, pechincha, preço, pergunta, conversa. E é assim que a gente descobre esses lugares. Aqui a gente só entrou numa lojinha só pra vocês verem aqui, a baixinha tava procurando isso aqui, ó. Cera pra cabelo, aqui ó, wax stick, parece que as pessoas tão usando. Tá 17 de rando isso aqui. É uma pomadinha que parece que promete grudar os frios assim, e o meu cabelo é rebelde áudio, então vou levar pra provar. Eu e a baixinha, a gente até podia tentar trazer algum conteúdo pra vocês, mas a gente não usa nada aqui de produto de beleza, então a gente nem sabe, nem sabe de marca, nem sabe de coisa. É só porque ela precisava usar aquilo ali, então eu mostrei pra vocês. Mas tem de tudo aqui, né, loja do bairro. Claro que se a gente quisesse, assim como a baixinha tava procurando um produto específico, a gente tem um monte de lojinhas específicas, por exemplo, ali a gente tava com uma lojinha de maquiagem, uma lojinha de coisa, tem as lojinhas específicas, mas não. O que a gente quer levar vocês hoje aqui são nas lojas grandes que vendem cacarecos aqui, tipo os lojão da China. Esses são os principais aqui, eu vou dar alguns nomes pra vocês que vai facilitar bastante na busca de vocês de preços bons. Então chegamos na nossa primeira loja que você vai vir aqui pra Dubai pra comprar os cacarequinhos. Pô, quero levar aquele souvenir, quero levar aquela torre de Dubai, quero levar, sei lá, qualquer coisa aqui que a gente já vai ver. Não compra souvenir na atração turística, confia. Daytoday, rapaziada. Isso aqui vai ser muito legal porque a gente conseguiu fazer uma gravação lá dentro do shopping e a gente vai gravar pra vocês aqui dentro agora. O nome dela é Daytoday, ela tem mais de 30 lojas aqui em Dubai, ela é a lojão do povo, julgando a galera e quem quer desconto aqui também. Tem muito produto, uma variedade, parece um mercado também aqui no início, mas é aquele negócio, você sobe, parece uma loja que tá vendo pequenininha e tal, mas a gente vai subindo, é um andar atrás do outro com um monte, mas um monte de coisa. Aí, não se engane, lá no mercado do ouro, esse era o relógio que tava vendendo lá, tá vendo? Aí, vamos ver o reloginho aqui, vamos ver como é que tá. 10,99, gente. 10,99 o relógio, olha o reloginho que legal. Do lado do relógio você encontra um ferreiro rochê? Olha ali, quase um ferreiro rochê, mas é um Dina Chocolate, 8,99, parece um ferreiro rochê, né, Gato? Achava que lá no negócio do ouro é tudo isso aqui, tá vendo? É tudo venda Daytoday aqui, tem muita coisa, tá? Quando a gente fala das lojas lá que a gente vê, os soaks também que a gente via lá, muitas das coisas são vendidas lá, as pessoas vêm aqui, compram e revendem lá, tá? Porque elas sabem que o turista tá passando por lá. Aí, pulseirinha, claro que não é, obviamente no mercado de ouro era de ouro mesmo, tá? Mas olha aqui, Made in China, 10,99 também. Olha que legal isso aqui, essa pulseira. O cara vinha aqui de Dubai, né, encher de ouro e chegar lá no Brasil cheio de ouro, mas é tudo do Daytoday. Quem que sabe avaliar olho no... Nada! Eu duvido. Entrando aqui nesse primeiro andar, dá pra ver. E todos os produtos tá escrito Made in China aqui também, tá? Mas é o lojão da China aqui, mais ou menos isso. Perfume, produto de higiene, beleza, tudo, tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Produto até de carro ali, de manutenção de casa, ó. Vamos, um pouco de tudo. E é engraçado que um monte de perfume, um monte de coisa que a gente não é acostumado, ó. Gold, 8 em 1. Mas tem os tradicionais também, as coisas... É, Dove, aham, Dove aqui, ó. E aqui, meu povo, ó, é um trânsito aqui, ó, geral aqui, ó, só nas compras aqui. Lápis de olho com apontador aqui, ó. 6,99, tá vendo? Ele já vem com apontador, ó, três cores aqui. Você entra na Day2Day Dubai, ó, mesmo quem não sabe nem o que que é, acaba comprando alguma coisinha ali. Olha a baixinha ali, ó, viu? É, moleque! Aí, um pouco de tudo, ó. Conjunto de meia, 10,99, cinco par de meia aqui, por exemplo. Chapeuzinho, chapeuzinho dubaiense. É, ficou mais ou menos, tá muito alto esse daí. Mas olha aqui, tem um chapéu Dubai aqui, ó. Olha, parece legal isso aqui. Aí, um chapéu Dubai, legalzinho também, tá? Bem legal. A gente quer preço. Deixa eu ver aqui pra preço, não pra qualidade. 10,99, rapaziada. 10,99, chapelote Dubai com a bandeiroca e tudo aqui. Tava legal aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Todo desgastadão, assim, bem legal, né? Dubai. Mas aqui o cavalinho... Ah, não é um cavalinho? Um camelo aqui atrás, ó. Legal, né? Gostei. 10,50. Legal, rapaziada. Não é ruim não, tá? Bem maneiro aí, ó. 8,99 aqui, ó. Dubai também, ó. Tá vendo? Muita coisa legal num preço muito bacana aqui, ó, pra se levar, ó. Tá vendo? Às vezes aí no vídeo pra vocês pode estar aparecendo também uma qualidade razoável. Não, uma qualidadezinha bem básica mesmo. Mas pelo preço, eu acho que nem o que eu acho mais boné de 15 reais, acho que tá dando. Meu Deus do céu. Esse aqui, ó, é pros millennials. Isso aqui entrega a idade. Quem aí tinha o sonho? Eu não tive, mas eu tinha amigos que tinha e eu sempre quis ter um desse. Olha aqui aqueles que abre coisa dentro. Tem as coisinhas tudo conectada dentro, ó. A contador. Nossa, gata. É muito real. Eu também lembro disso na infância, né, gata? Isso aqui é o penal, né? O estojo da criança, só que ele vem tudo embutido. Esse aqui tem até uma calculadora, ó. É, no meu tempo de calculadora não existia. Meu Deus, e olha o preço, gente. Dez e noventa e nove também. Tudo aqui tá uns dez, 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 onze de ranga. Eu vou pedir pra você, se você vai nas lojas China, nas coisas aí no Brasil, só dá uma paradinha agora aqui no vídeo. Vai aqui embaixo e faz um comentário pra gente. Os preços tão bons aqui? Porque pra mim, que eu leio mesmo nas lojas China do Brasil, tá muito bom o preço aqui. Tá muito bom. E as coisas não são tão vagabundos assim não, né, baixinho? Não é uns negócios tipo, ah, é super ralezão. Porque a gente sabe que tem produtos hoje em dia da China que é super, super ruim. Loja do 10, loja do 10. É, então tem os produtos. E a gente vai achar ela aqui, tá? A gente vai passar na loja do 10 também, tem os produtos que são muito bons, mas hoje em dia tem os produtos já médios, assim, já de qualidade também, coisas assim, né. Então aqui tá razoavelmente bom pelo preço ainda. Meu Deus, quanta coisa da minha infância. Aquele boneco que a gente dava soco. Dá soco, aham. Preço, dez e noventa e nove. Se você tem um filho, ele não sabe o que é isso, mas dá pra ele que ele vai se divertir. Dá soco nas coisas. Agora, agora pras meninas, as barbiling, ó. Que é tipo, ó, live, 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 lá e quanto é que tá aqui? Dez e noventa e nove. Já vem com quem, já vem com filho e mais roupa, rapaziada. Olha aqui, mais barbie. Halley, dez e noventa e nove. Meu Deus, tá tudo dez e noventa e nove aqui, cara. Fashion Girl. Fashion Girl. Olha, dez e noventa e nove dá o que? Uns quinze reais? É, então tá. Não podia achar uma boneca dessa por uns quinze reais. Então, tô falando que as coisas são de qualidade. Olha aqui, as bonequinhas são legais, gente. São legais mesmo. Bem acabadinhas. Eu lembro que no Brasil a gente viu umas de dez reais, mas a coitada era assim, ó. Ah, então, isso que eu tô falando. Não é uma barbie, tá? Não é, tá longe de uma barbie também. Mas não tá aquelas nossas lá que, meu Deus do céu, aquelas nossas também são feias. Tá, mas o boneco tinha aqui travestido de barbie. Aí, a gente acabou de vir da África, ó, gente. Ó a baixinha já ali, ó. Já grudada numa girafinha. Vinte de rã, uma girafinha gigante, meu povo. Isso aqui é uma mistura de girafa com zebra, né? Que é? Com monstra, tá? Mas tudo bem. E ainda com o corpo aqui de um rinaceronte, assim meio esquisito, só com o pescoço. Vinte de rã, não dá pra exigir muito. Mais um clássico aqui de Dubai pra gente bater preço. O Dubaizinho, que se você vier de Dubai, você vai ver esse lugarzinho, esse negocinho aqui, esse camelinho. E ele tá bem acabadinho, exatamente como os outros. Dez de rã. Isso daqui é facilmente naquelas lojas de rua por cinquenta de rã. E é ele, ó. É ele mesmo. Tá de qualidade bem legal, bem bonitinho mesmo. Não tá, tipo, super chulesão. Não, é o mesmo. Criança hoje em dia, né, os meninos tudo fissurado por dinossauro. Eu juro pra vocês, é daqueles que tu olha bem acabadinho. Dez de rã. Dez de rã. Tô falando, gente. Aqui o preço foi normalmente, ó. Dez, nove, nove. Não, não preciso mentir. É isso aí. Vem aqui, pode vir. Realmente... Isso aqui por menos de sessenta reais tu não compra. Não compra. Aí, gente. Olha os olhinhos. Olha no detalhe as coisinhas que a gente tá mostrando pra vocês. O que a gente tá falando, né? Mas só pra vocês verem que tipo. Não, legal mesmo, tá? Leãozinho aqui, gente. Oi. Meu Deus do céu. Mais a tua cara. Mas esse aqui tá meio assustado aqui, gato. Esse aqui também é meio esquisito. Você tem que escolher uns melhorzinhos aqui. Eles tão assustados ali, a gente. E é grande isso aqui, gente. Olha lá o corredor lá no fundo. A gente tava do outro lado completamente da loja. Começou a andar pra cá. Tamo no segundo andar agora. Roupinha infantil. Olha aqui. Roupinha infantil. Roupinha infantil, por exemplo. Olha isso aqui. R$14,99, gente. Vem a calça, a camisetinha e o coletinho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Do Snoopy. Weekend Plans. R$9,99. Olha o kitzinho da baixinha. R$9,99. Tudo é 10 pila. Olha aqui o elefante. Olha que fofinho isso aqui, gente. 100% cotton. R$10,99. Nossa, gente. Tá muito, muito bom os preços. É. Tá algodãozinho assim. Então, é. Isso que eu tô falando. Não, não. Eu tô... É que eu tô... A gente, a gente tá entrando com vocês aqui pela primeira vez junto. Então, às vezes, pra gente, a gente tá assustado. Porque é tudo de qualidadezinha. Aqui, ó. 100% cotton. É, então. E a gente pega nas coisinhas. Muito gostoso. Não é coisa chumbregona, não. Vestidinho da Minnie, ó. Hã? Não é? É ou não é? É o vestidinho da Minnie. Quanto? 15,75. 15,75. Olha aqui. O mais arrosadinho. Gente do céu. Olha aqui esses bonitinhos aqui. De lantejoula. A mesma coisa. Não pode ser. De casamentinho, assim. De da Minnie. Isso aqui dá pra vender. Se o cara leva no Brasil, isso aqui vende por 150 pila, rapaziada. Que estão vendendo. Olha aqui com a bolsinha e tudo. Quanto que tá isso aqui, gata? 15,75 também, gente. Tudo. Aham. Olha a baixinha já procurando a carteira dela pra guardar o ouro. 10,99. Todas as carteiras aqui, ó. 10,99. Tudo, tudo, tudo. Tá vendo? Bem bonitas também. E olha isso daqui. A bolsa de Dubai, hã? Pra comprar a sacolinha de Dubai. 9,99. Sacolinha de pano. Com fio. Com corda aqui. 9,99. Dubai ali, aquelas de praia grandona. É. A prova d'água, ter sido a prova d'água. 10,99, gente. Mano do céu. Tudo 10,99 aqui. Chegamos mais aqui no final. A gente tem carteira. Tem umas mochilas aqui também, amor. Mochila da Swat aqui, ó. Olha aqui pra gurizada mais nova. Mentira que vai retar 10. 15,99 aqui. Um pouquinho mais caro. Mas umas mochilinhas legais. Essa aqui é mochilinha esporte aqui, ó. Bem legal. Mochilinha esporte. Made in China. Tá tudo made in China aqui, mano. Vamos continuar mais um pouco aqui. Porque naquela day-to-day a gente encontrou várias coisas legais, mas a gente não encontrou também os souvenirs, principalmente aqui de Dubai e tal, dos lugares. E isso eu quero mostrar pra vocês também. Tem mais day-to-day, às vezes, em questão de 100 metros, 200 metros, que é o que tá acontecendo aqui, por exemplo, dentro do nosso bairro. E é lá que a gente vai agora. Isso se a gente não pegar uma lojinha de um 10zão aqui. Tem uma lojinha de um 10zão. Apesar que tudo tava 10 lá dentro. Mas tem a lojinha de um 10zão aqui também. Eu tenho que mostrar pra vocês porque eu adoro o meu bairro. Olha aqui, ó. Chinese Meal Box. 26 aqui. A gente tem um macarrão branco, um macarrão amarelo, dois bolinhos daquele branquinho, duas sopas, três molinhos e um bolinho doce de sobremesa. Eu gostei, hein? Refeição completa. Olha aqui, chegamos na van deles aqui de Dubai, ó. O nome é Zarate, ó. Ó, tá até uma fachada diferentona. Vamos ver aqui como é que é isso aqui. Meu Deus do céu. Olha isso daqui, gente. Quando a gente diz pra vir pro bairrão, Dubai não nega fogo. Tem até mala lá em cima. Eu queria dar uma olhada em mala também. Tem tudo. Tudo. É brabo aqui dar umas voltas aqui, mas a gente vai. Essa é bem grande. Tem umas lojas que assustam, assim. Tem tudo. Cerveja. Tá vendo que a gente fala pra vocês que nunca tem bebida alcoólica? Isso aqui é cerveja sem álcool. Olha isso daqui, gente. Até bebida normal, assim, ó. Dois coca, um litro e meio aqui. Um litro e quarenta e nove, ó. Meu Deus do céu. Até aqui eles já estão começando a sacanear. Mas isso aqui tá nove de ram, por exemplo. Dois e um litro e meio. Três aqui agora é de um litro. Que o preço, vocês estão dizendo que indicado tá aqui, ó. Quatro de ram, que é meio que o preço do mercado. Aqui tá dez de ram também, três litros. No carro lá perto de casa, tá cinco esse aqui. Mas seja justo, que lá eles estão colocando menos. Aqui tem um ponto zero zero cinco. Ah, então compensa. Tu compra um desse e compra um desse. Que daí um compensa o outro. Mas olha aqui. Mil zero 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 cinco, rapaziada. Mais de um litro. Tá legal, né, garoto? Vamos levar um. Coquinha, coquinha. Delicious, né? Mas muito louco isso aqui, gente. Até fruta, verdura. Tipo supermercado mesmo. All Star raizeira. Ó, tá escrito All Star, tá vendo? É, então. All Star, vinte e cinco de ram. Vinte e cinco de ram, All Star. All Star. Mas por que tu não tira o dedo dali, baixinha? All Star. É quase, né? Mala aqui, ó. Mala rígida pra gente viajar aqui, ó. Tá vendo? Quanto é que tá aqui? Cento e nove aqui, ó. Ó, mala rígida pra viagem aqui, ó. Deixa eu ver se é leve. Oi? Mas eu encontrei mais barato. Isso aqui eu consigo mais barato ainda, tá? Mas cento e nove aqui as malas, mais ou menos, ó. Bem legais as malas aqui, ó. Acho que é mais parecido com essa daqui. Cento e nove também. Todas estão o mesmo preço aqui. Mas umas malas bem bonitas aqui, ó. Cento e nove. Leve pra ir de aeroporto, né? Mochilona, ó. Olha só. Pra viajar e tal, pra carregar coisa. Cinquenta e cinco de rãs mochila. Olha isso daqui pra carregar e tal. Super legal assim, gente. Acabamentão. Também cinquenta e cinco de rãs essa daqui, ó. Tá, pega. Turista, ó. Meu Deus do céu. Vamos ver essa daqui. Cinquenta e nove e noventa e nove. Turist. Parece... Nossa, malhona boa mesmo. Vamos ver se os cheiros são bons. Viu? Pra que comprar perfume, né, gata? Só entra nas lojas. Sai pra passear. Entra numa lojinha. Depois continua o rolé. Olha o tamanho dessas lojas aqui de sacoleiro, minha gente. Meu Deus do céu. É muito, muito grande. Camiseta masculina. Terno. Caraca. O dia que a galera do Brasil descobrir Dubai, meu amigo, pensa que o mundo vai mudar, hein? As coisas vão chegar lá, top mais. Voltamos pros vestidinhos. Mais um vestidinho de criança aqui. Que? Vai dizer que é dezão de novo. Esse é de graça. Nem preço tem. No, trinta e quatro. Trinta e quatro. Esse aqui, ó. Tem lojas e lojas. A gente tá numa outra loja que não é day to day agora e os vestidinhos já tão um pouquinho mais. Ó, trinta e cinco aqui, tá? Os vestidinhos, mas muito bonitinhos de festa também. Trinta e cinco, acho que vai dar uns cinquenta reais, ó. Muito, muito, muito bonito. Vestido de Brasil de duzentos e cinquenta pila fácil, assim, pra vender. Vinte de RAM aqui, ó. Até com a Frozen no meio desenhada, vocês tão vendo? Vinte de RAM esse daqui, ó. Tá, pega. Segura, hein? Kitzinho infantil, ó. Uma camisetinha, toca, roupinha, calça, dois chinelinhos, babador, um negócio e mais dois pra mão. Vinte e vinte e cinco de RAM, gente. O kitzinho aqui, ó. Se liga, meu povo. Aqui. Mas a gente chegou nessa nossa região pra isso. Isso aqui eu já tenho o preço que a gente pegou que era cinquenta de RAMs. Isso aqui a gente já mostrou pra vocês no final de um outro vídeo. Mas isso aqui tá até sem pedrinha. É esse aqui, ó. Com pedrinha. Dubai Tower. A gente encontrou por cinquenta de RAM. Vinte e cinco e noventa e nove aqui. Mas eu consigo mais barato, tá? Eu consigo mais barato ainda. Ou será que era esse pequenininho aqui? Talvez era esse pequenininho que eu tinha mostrado. Dez e noventa e nove. Dezesseis e noventa e nove. Aqui ainda consigo mais barato, tá? Isso aqui. Roda aí o vídeo do shopping pra galera ver então o preço do shopping do Dubai Mall. Aí, agora sim. Táxi. Meu, esse negócio de souvenir aqui eu também vou mostrar pra vocês. Isso aqui tem uma loja lá perto da gente. O nome dela é Day to Day lá, que a gente aprendeu que tem os precinhos. Vamos olhar aqui, ó. Só pra depois a gente comparar. Vamos olhar, vamos olhar. Esse tá legal. Dois de califa. Aham. Cinquenta e dois de RAM. Cinquenta e dois de RAM. Nossa. Tamanho mediano. Mas eu e o Abaxin a gente já conseguiu. Essas aqui ainda mais baratas e ainda vou levar pra vocês. Mas aqui já deu pra ver que é quase cinquenta por cento. Ó, Museu do Futuro. Tem todos os negocinhos, ó. Dezoito e cinquenta. Dezoito e cinquenta. Oito e cinquenta. É, então. Mas esse é o pequenininho, gata. E esse tá oito e cinquenta. Lembra que a gente tava olhando. Esse aqui tá dezesseis. Aí. A gente deixou por dez. Lembra? Calma. Calma que eu vou levar vocês. Esse aí tá bem... Esse aí tem que ir no lojão lá nosso lá. Mas eu mostro pra vocês. Tem tudo, ó. Pode olhar aqui todos os suvenírios que tu vê pra comprar. Que é camelo. Que é as jarrinhas aqui de coisas também, né? Do Aladim. Tudo, tudo, tudo. Tem aqui nessas lojas também, ó. Que dá pra comprar. As rosas de ouro aqui, ó. Que a gente acha também, ó. Tá vendo? Tudo, 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 gente. Vamos ver quanto é que tá uma rosa de ouro com ainda uma nota de Dubai. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e cinco de Hans, então. A nota aqui, ó. Com uma nota ainda de ouro dentro. Olha aí que legal isso aqui. Esse é legal, né? Um presentinho bem legal, ó. Com as notas ali. Kit de chaveiro aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Treze e cinquenta. Acho que a gente vai achar mais barato, ó. Mais três chaveiros aqui que, em média, tu vai achar no meio da rua. Cada chaveiro desse. Eles abrem esses pacotes. Não se enganem, tá? Isso daqui é tipo quando as pessoas vêm aqui de Dubai. Dá pra ver que os próprios moradores, eles vêm aqui, compram dessas lojas aqui e levam pra dentro das lojas onde é que estão os mais turistas lá e vendem lá por preço. Então, ele compra o kit de três e vende individualmente cada um por dez de Rã. É assim que acontece. Uma caminhadinha, então, aqui na nossa movimentada Dubai, né? E ali está a nossa próxima Day to Day. Aqui eu só quero ver se a gente consegue bater os preços do souvenir. Porque nas coisinhas a gente já deu uma olhada ali por cima. Não quero enrolar muito nisso também, não. Tamo aqui, meu povo. De novo. Olha esse daqui. Que legal de Dubai aqui, ó. Olha só uma pérola aqui, tá vendo? Olha que bacana isso aqui. Dez e noventa e nove. Meu Deus, mas eles gostam do dez e noventa e nove. O Urj Khalifa também aqui não, né? Gosto. Olha que bacana. Três de aqui. Esse muito bacana. Quanto é que está? Dez e noventa e nove também, gente. As torres aqui, ó. Torre grandona do Urj Khalifa aqui. Dezesseis e noventa e nove. Esse está o mesmo preço, hein? Dezesseis e noventa e nove. Será que eu vou conseguir bater? Eu acho que eu vou conseguir. Esse aqui com as pedrinhas e tudo. Dez e noventa e nove. Já baixou. Era esse daqui, ó. Na verdade, esse aqui estava vinte e seis no último, que é o grandão. E esse aqui já estava dezesseis, ó. Aqui, ó. Agora a gente já começou a bater os preços que eu estou falando para vocês, ó. Dez e noventa e nove. Ai, não. Eu não quero dourado, porque o dourado, o cromado, é tudo o mesmo preço, tá? Só é o tamanho que está mudando o valor. A gente, ah, por exemplo, aqui o hotel lá, todo de vidro aqui, por exemplo. Vamos ver ele todo de vidro. Vinte e noventa e nove aqui. Grandão, pesado, bem legal. O Burj Khalifa também, o pequenininho aqui. Dez e noventa e nove. Acho que a gente vai estar com grandão dezesseis aqui também. Dezenove e noventa e nove aqui de vidro, então. O Burj Khalifa grandão aqui de vidro. Dubai aqui, ó. Sete e noventa e nove também, ó. Tá vendo? Todos eles aqui, ó. Cheio, 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 gente. Muito, ó. Tem reformato de torre do Museu do Futuro também. Esses aqui tem em todo lugar também. Dez e noventa e nove do Museu do Futuro. Dez e noventa e nove. Olha os imãs de geladeira que eu falei pra vocês. Milhares, tá? Olha ali. Milhares de tudo que é jeito. Ah, quero emborrachado. Dez e noventa e nove e quatro aqui, ó. Quero chaveirinho, ó. Chaveirinho que são vendidos, que eu gosto de Dubai, não sei o quê. Dez e noventa e cinco, um kit com seis chaveiros. Tá vendo? Dez e noventa e nove aqui também. É isso, rapaziada. Muita coisa aqui, as pessoas estão vindo, vêm, rapidamente, eles vêm, compram aqui e levam pra algum lugar. Onde é que eles estão levando? Estão levando lá pro centro de Dubai. Você que tem a família grande, entendeu? É. Vem aqui e leva um pacote de souvenir pra todo mundo. De uma vez só aqui. Já leva a família inteira, gente. Aí. Tudo. Aí. Dez e noventa e nove também, ó. Com a cartela de todos os lugares de Dubai. Outra coisa que também é muito legal de comprar aqui, chocolates com tâmara, tá? Isso aqui é vendido em todo lugar aqui. Esse packzão, por exemplo, de tâmara aqui, ó. Special Offer. Esse aqui tava trinta e pouco em algum lugar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Cento e cinquenta, cento e cinquenta. Dez e noventa e nove. Isso aqui eu vi no supermercado, exatamente a mesma empresa, a mesma coisa por trinta de rãs. Então, comprar as coisinhas. Vem na Day2Day, rapaziada. Não tem erro aqui em Dubai. Vai ser muito legal e preços muito bons dos mesmos produtos que a gente encontra em diversos lugares. Aí, a Pringles gigantona, gente. Cento e sessenta e cinco gramas. É a roleta grande aqui, ó. Rodela grande. Sete de rãs aqui. Meu, isso aqui eu acho que tá uns vinte reais aí pra comprar um Pringles. O legal ali dos chocolates também, quando você vier pra Dubai que tem chocolate de leite de camelo. Mesmo aquele barato lá também, tá? Aí você pode encontrar ele. Ok. O que deu? Nutelona, oitocentas gramas. 225 gramas por vinte e três de rãs. Vinte e três de rãs, Nutelão, Nutelão. Tá doido, meu pô. A gente tem muito brasileiro fazendo vídeo, tipo, lá nos Estados Unidos, né? Andando, olha o preço, olha as coisas, não sei o que lá, lá, lá. E aí, não tem muito aqui em Dubai, né? Imagina que em Dubai é a mesma coisa. A gente, os potão gigantão e preços muito bons. Pais, olha, tipo, tem uma coisa aqui na mega promoção, aqui na saída, ó. Lint, Lindoval. Quantas gramas tem isso aí, baixinha? Seiscentas aqui, ó. Seiscentas gramas de Lindoval, trinta e cinco de rã. Isso? Rapaz, isso tá bom, hein? Lindoval, isso aqui é caro. Continua sendo caro, mas é porque ele é muito mais caro. É muito caro, é Lindoval, ainda mais seiscentas gramas. Eu e a baixinha, a gente tá morrendo de fome. Deixa só a gente dar uma comidinha, que a gente vai jantar aqui agora e depois a gente já vai ali já direto ver os preços, então, dos eletrônicos também e das coisas que eu prometi pra vocês, que tá super barato também. A gente para nesses restaurantes aqui nossos, sempre do bairro, eles sempre uma loucura. É aqueles restaurantes que eles não têm, tipo, uma coisa definida só. Não, é um milhão de coisas diferentes, eles têm frango, carne, peixe, todo mundo vende tudo. Os baldes aqui, ó, mas isso aqui a gente já viu que é, tipo, é indiano, é tailandês, é nepales, é um pouco de tudo, ó. Aqui, ó, norte da Índia, tá vendo? Vai aparecendo aqui, ó, sul da Índia, ó. Então, é uma loucura, que a gente sempre fica tentando pegar uma coisa diferente, ó. Great Wall Chinese Cuisine, ó. Museu da Cuisine, aqui é da chinesa. Meu, mas é um... Meu Deus do céu, é muita coisa, gente. Lá vai eu e a baixinha, nossas loucuras, a gente vai nesse Crab Sweet Chili Salsa, ó. Seja lá Deus que for, vamos lá, desse é chinês. E a baixinha vai no Haka Mix Noodles. A gente já aprendeu aqui comendo, nessa nossa região, que quando tu pega o Haka, Haka das coisas aqui, é, não tem, não tem pimenta aqui. Então, Haka Noodles, mas a gente vai pegar o Mix aqui também. Nosso restaurante do dia tava bem do lado da Day to Day, ó, tá vendo? Ó, City Dinner é o nome desse aqui. Ele até tá com o nome mais em inglês, ó. Tá bem na rua principal aqui que a gente tá pegando hoje. Todos os restaurantes aqui sempre tem esse frango aqui de cachorro aqui, ó, porque ele vai rodando, tá vendo? Todos, absolutamente todos eles. E eles usam esse frango aqui pras comidas daí. Então, por isso, sempre tem um gostinho de defumado. Uma das coisas super curiosas aqui também é que nunca, nunca vem faca, né, baixinha? A faca sempre falta aqui no rolê. E nós lá pro nosso anfitrião do Airbnb, quem assistiu os vídeos todos da nossa chegada, moço, não tem faca aqui no apartamento. De certo, ele pensou, mas Fia, não tem na cidade inteira. Você quer dentro do seu apartamento uma faquinha? Mas ele conseguiu pra gente. Sempre vem isso. Um garfo e uma colher, sempre. Agora, olha isso aqui. Como a gente tá ensinando vocês a economizar, aonde que você vai pagar uns 60 reais aqui pra um casal comer isso? De frutos do mar, um arrozinho de frutos do mar. Então, um bagalhão. E olha aqui, esse aqui é de caranguejo aqui. Olha isso aqui, gente. Vamos, vamos dar ele um pega aí. Tá bonito isso aqui, hein, gente? Olha aqui, tem uns gergelim em cima. Parece um adocicado. Isso aqui tá com cara de que a baixinha vai amar. A baixinha adora o chili salsa, assim, né? Quando é um pouquinho apimentado, mas é adocicado. Pega um aí, baixinha, vai. Vai, vai. Tá com a casca aqui, eu acho. Tá com a casca aí? Como é que come isso? Você tá com a casca, a baixinha? Não sei, vamos utilizar minhas mãos. Vamos utilizar as mãos aqui, porque é sempre assim. Ih, o corpo do caranguejo, tanto. É aquele meio dele. Sério? Nossa, as fotos eram só patinha, agora veio o negócio. E o molho, como é que tá? Já não deu. É o sweet, é aquele apimentadinho, mas é o corpo dele. Tu vai comer casca e tudo? Muito louco assim? Não, não é casca, é aquela cartilagenzinha do corpinho dele. Muita gente come, a gente mais chupa as patinhas, né? Bem gostoso, com gostinho de caranguejo. Mas é o corpinho mesmo, não tem aqui a patinha. Não tem patinha? Ah, tem aqui, ó. Meu, mas é a carne, meu Deus, como é que se come isso? Boa sorte. Meu Deus, nós lascamos. Nossa, ali é o apadre do caranguejo inteiro. Bem-vindo ao clube, rapaziada, que pede as coisas. Não sei como comer isso mesmo, gente. Se come inteiro, assim. Eu não como a casquinha do caranguejo. Não, não é a casquinha, é aquela cartilagem. Mas esse aqui tem a casca. Esse aí vai ter que quebrar e chupar como a gente come. Que é o convencional, né? Hum, mas o temperinho tá bem gostoso. Levemente adocicado com pimenta. Hum, muito, muito bom. Vamos pegar um pouquinho desse arroz também aqui. Ele tem os camarão aqui, que eu acho muito engraçado também o jeito. Eles cortam o camarão no meio. Quer ver? Olha aqui. O camarão aqui deles, ele é cortado. Eles cortam bem no meio do camarão, assim, daí ele fica um monte de camarão grande. Thank you. Thank you. Acho que veio um shoyu aqui também, um balsamico aqui pra gente e um molinho de pimenta. Vamos ver aqui. Sempre sem dó. Salgado, temperado, bastante legume e verdura, cenoura, cebolinha, salsinha. Hum, gostinho espetacular. Zero pimenta. Raca é zero pimenta. Agora isso daqui pra comer é muito louco, gente. Não tem jeito aqui como comer isso aqui direitinho, assim. Porque o molho tá todo por fora, o molho tá muito bom. Mas é a pata do carne mesmo. E é ele mesmo, ó, o caranguejinho aqui dentro, tá vendo? É o caranguejo aqui dentro mesmo. Hum. Hum, e o gostinho de caranguejo mesmo. É muito bom, mas é difícil de comer. E é engraçado que parece que eles... Sabe aquele molho que a gente tem no agridoce do... É frango agridoce que a gente tem, por exemplo, que a gente come no Brasil. É o molho do frango agridoce com as coisas do agridoce e com a casquinha também, assim, por fora, assim, ele frito também. Eu não sei direito como é que tá isso, assim, tá empanado, isso aí. Ele tá empanado com o molho doce de agridoce, ó. Mas é o caranguejinho, ó, só. E aí, ai, tô comendo com a mão. É assim, todo mundo come as coisas com a mão aqui mesmo. Nunca, nunca que você vai lá no centrão lá da cidade e come por 50 de rã, por duas pessoas, frutos do mar, não sei o que, caranguejo ainda aqui. Jamais, aquilo aí pode esperar uns 200 por pessoa ainda, se duvidar, tá? Então, vem aqui no bairrão, vem com a gente, confia, cola em nós, pede sem pimenta que vai dar tudo certo. Se você vier pra cá especificamente, porque é a única experiência que a gente tem nesse sentido, raca é a palavra. Raca é sem pimenta, só temperado. Olha essa moça do vestido bonito aí, ó. De certa, ela comeu uns caranguejinhos, olha os dedinhos dela ali, ó, viu? Ela comeu uns caranguejinhos, tá tudo vermelho. A primeira manhã é assim, ó, tá? A gente tem que andar em bando, ó. Tu pega um bando e anda junto, porque daí eles não acham que tu é turista, entendeu? Eles acham que tu é da região, isso já abaixa o teu preto. Claro, tu tá bem misturado com a turma, tem uns dedinhos vermelhos. Ninguém vai perceber que eu sou turista aqui, ó, tá vendo? A gente anda junto, assim que isso aí já é uma mãe. Dá mais levantar a galera inteira na mão aí. Você acha que parece que eu e a Baixinha já é uns turistas? Não, jamais, gente, a gente tá passando aqui, ó, despercebido, ninguém sabe, gente, ó. Tamo na gangue aqui, todo mundo, ó, para, 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 tá tudo legal, vai dar tudo certo. E no meio dessa muvuca aqui que a gente tá aqui agora, agora a gente tá no coração da Farrije, onde a gente vai conectar ali na frente já na Farrije Street, que é a principal aqui que dá, o nome do bairro é aí Farrije e o nome da rua é Farrije. Então, tamo no coração mesmo. Aqui a gente tem loja de gente, Farrije, é o Luíde da Farrije, esqueci. Calma, eu sempre erro um pouco os nomes. Mas é só minha dislexia, dá tudo certo. Buzinaço, tá vendo? Quando tem preço bom, eles buzinam, é assim que acontece. Então, buzinou é porque o preço tá bom. Aqui a gente tem loja daí de tudo, meu povo aqui, porque tem aquela misturona, mas começa a ter a loja de eletrônico barato, que é o que a gente tá buscando aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, quero lojão mais barato que a Day to Day. Meu Deus, é mais uma Day to Day, eu achei que não era, mas as lojas daí, elas vêm assim, ó. Most Itens 1 a 20, ó. 1 a 10, a gente encontra também 1 a alguma coisa. Mas aqui, não, é bom tom. Ah, achei que era uma Day to Day, mas não é. Aqui é bom tom, ó, tá vendo? É outra loja também, mas é as lojas de souvenir aqui, ó. Então, quer mais preço, mais barato ainda, às vezes nessas lojas aqui consegue. E escureceu, né, gente? Ficou de noite aqui e como a gente tá, a nossa rua aqui principalmente, ela vende esse monte de eletrônico, aí acende tudo, né? Até os barzinhos ali, ó. Olha os restaurantes, olha que legal. Então, tudo, tudo, tudo colorido e aí vem uma loja atrás da outra aqui. Até quando a gente tá andando aqui, tá? Eu não faço isso, mas tem gente na rua aqui que vem, ah, quer iPad, quer não sei o quê, no meio da rua te abordando. E eu não paro nesses caras não aqui, tá que vem? É, vou para agora, tem que tomar cuidado. Vai na loja melhor, assim, nas lojinhas melhor. Não faz uma loucura aqui de tipo, ah, não, vou entrar em qualquer lugar, vou comprar de qualquer lugar. Pode ter coisa do Paraguai, coisa... Abra a embalagem, vê se não tem pedra dentro. Não, não é bem assim, mas é tipo coisa refeita. Thank you. Thank you. E eu sei lá se é alguma coisa ilegal, alguma coisa que eles falam, até às vezes eles falam baixinho, assim, como se fosse uma coisa ilegal, assim, que o cara estivesse fazendo. Então, não sei. Mas aí, ó, tá vendo? Agora começa, ó, loja de eletrônico e tal, vai vindo uma pancada de loja uma atrás da outra aqui agora. E todas as lojas forradas de equipamento caríssimo e sem segurança, tudo aberto, como de costume. Não tem nada, não tem um segurança, não tem polícia na rua também aqui, ó. Sabe aquele policial que fica na rua aqui, dois policiais e tal? Não tem nenhum aqui. É muito tranquilo nesse sentido, tá? O que pode acontecer, que eu tô te falando, é tu cair num golpe de ir num lugar, aí pegar um tado, e em vez de ele te dar o tado original, ele te dá o tado e te rebanufaturado. Pode acontecer, né? É uma loucuragem isso aqui. Não se preocupe, pequenino. Eu e o baixinho estamos aqui para ajudá-lo neste momento, quando chegarem aqui. Então, eu vou mostrar aqui algumas lojinhas, uma, duas, três nomes aqui. E aí, você pode botar no Google também e vir aqui direto na loja, então, que é um pouco mais garantido. Não tem nada a ver com a gente, eu não tenho nada a ver com a loja também. É só um lugar onde eu comprei o meu tablet ali. Mas olha aí o que eu falei, ó, tá vendo? Celular pra tudo que é jeito, mobile, tablet, computadores. Aqui, por exemplo, são lojas que dá pra nitidamente ver que são computadores e tablets arrumados, ó. Celulares aqui, ó, iPhone também, tudo que é coisa. Então, uma loja que eu posso indicar pra vocês que é muito legal aqui é essa Espacio, ó, que tá marcando ali em cima. Aquela lojinha ali é muito boa. E uma outra loja que eu tô usando também, que eu usei pra comprar os meus, é aquela ali, ó, City Talk, que tá ali também que eu usei. Mas, tá cheio de loja aqui, ó, tá, gente? Cheio, cheio de loja. E é nítido que tem um milhão de pessoas dentro dessas lojas, eles vêm e compram 10 iPhone, 30 iPhone. Onde é que eles vão levar esse iPhone? Eles vão levar lá pra dentro do meio da cidade, lá pro centro, pra vender pra quem tá chegando e quer um pouco mais de conforto. Aqui tu vai pagar muito mais barato. Vamos ali na City Talk, então, que eu acho que eles mostram pra gente um pouco dos preços. Dentro da loja da City Talk, aqui, ó, tá vendo? É uma loucura, tem perfume, tem um pouco de tudo aqui dentro, ó. Aí pedi pra ele separar ali pra mim um pouco dos telefones, dos tablets também, mas é uma galera vendendo um monte de gente aqui, ó. Esse aqui é o meu brother, aqui, ó. É com ele que eu comprei as coisas. Vamos lá. Os preços, quanto quanto para o Galaxy S24 Ultra? Dramo? Dramo? Dramo, 3,760. 3,760? Não, não, não. O preço para a Brasília, o melhor preço. Vamos ali. É o melhor preço. Vamos ali. Não, não, problema. 3,730 para você. 3,730, então, pelo Galaxy S24 Ultra do 256 aqui. Olha aqui, olha aqui, perfeitão, é ele lá, ó, tá vendo? Quatro cores, olha aqui, todas as cores ele tem, tem tudo, gente, tem tudo, ó, tá vendo? Perfeitão, show de bola, ok. And the iPhone, 256, iPhone 15, Pro Max também. This is Domo. Ok. This is Domo, no. Tá aqui, ó, gente, pode pegar na mão tu... This is Crash. Todos eles são originais aqui, que eles estão vendendo aqui nessa loja que eu tô gostando. And the price? The price for Brazilian. Yes. 4.150, então, de RAMs eles vão fazer aqui. Eu tô colocando aqui pra vocês também o preço já no Brasil, só pra vocês verem o comparativo, como é bom aqui. And iPad Pro. iPad Pro, new one. New one, ok. Yeah. Última geração. Forte geração, M2. Ok. O chip M2 aqui também. This is Wi-Fi plus cellulose, this coming 3680 for Brazilian. 3.680 aqui, então, de RAM, rapaziada. E olha a mãe aqui, ó, tá vendo? Olha o preço desses produtos aqui que dá pra comprar aqui. Os drones, então, que a galera gama, ó. DJI Mini Pro, o DJI 2 aqui que eles têm também. E a câmera que eu tô usando, Cosmum Pocket. Give me the price. This is for Brazilian. Yes. Just Brazilian, only Brazilian. Só pra brasileiro. Yeah, only. 2.700 aqui. O Pocket 3 combo. Esse é o combo também, já completinho. Vamos lá. How much for the DJI Pro aqui? Esse aqui é o top de linha, tá, do drone. For Brazilian. 3.580, eles estão aqui nesse aqui, ó. É o Pro. E o Mini SE, how much? Esse aqui é o mais simplesinho também. 1.880 aqui, gente. Olha aí. Pela Mini aí. Rapaziada, o preço aqui é muito bom. É muito bom. Ali! Mais uma dica super importante ali. Aquilo nunca é o best price, tá? Dá pra negociar mais. Eu sempre negocio mais com ele. Eles são muito gente boa também. E é uma prática corriqueira. É normal isso. Eles dão o preço já um pouco acima. E você tem que negociar. E você negocia. Você pode negociar. Pode chorar. Dá pra pagar em dólar aqui também. Se você trouxer em espécie mesmo. Senão, a Nômade. A gente tem usado a Nômade pra comprar aqui. O dinheiro pra sacar pra gente aqui. Tá igual a gente usar o próprio cartão da Nômade. Pra vocês verem como a gente fala que é bom. E funciona mesmo. Então, mas pra você conseguir levar, né? Toda essa bujiga em gaga. Obviamente, a gente vai precisar de uma mala nova. Vamos dar uma olhadinha. Na verdade, isso é eu que tô olhando. Mas eu vou levar vocês juntos também. Porque a gente, assim, a baixinha... Cadê a baixinha? Tá vendo? Ela desistiu. Ficou cansado. Foi pra casa. Mas eu gosto de bater na perninha. Eu tô aqui ainda na rua. Aí, ó. Essas lojas também são baratas. 1x10. Tá vendo? Essa loja é aquela do 20 pila. Até 5 reais. Até 10. Aqui é 1x10. Tá vendo? Talvez a gente encontre ainda mais barato se fosse. É mais barato ainda ali, ó. 7 de rãs ali, ó. A torre de vidro. Tá vendo? Vamos ver se a mala aqui tá mais barata. Aquelas lá estavam 120, né? Ó. 90. Falei pra você, gente. 90 aqui a mala. Meu, é levíssima. Levíssima mesmo. Muito boa. E bonitas as malas, ó. 65 aqui, rapaziada. Olha essa mala aqui. Levíssima. Com rodinha, com tudo, ó. Tá cheio de mala aqui, ó. Tá vendo? Eu tô falando com a baixinha e eu queria, às vezes, pegar uma mala dessa aqui. Pra gente testar, pra em vez de ser a mochila, sabe? Porque quando a gente leva computador, leva as coisas, a mochila dá pra levar. Mas aqui a gente só... Também dá pra usar assim, né? E no avião é tranquilo. Aqui eu acho que essa daqui já não entra embaixo. Tem que ser essas daqui, que já são daquele tamanho exato pra avião, assim, né? Mas tem mala de todo tipo aqui, ó. Aí, no caso, se tu vai levar iPad, vai levar coisa, tu leva aqui uma malona dessa daqui, ó. Dá parruda mesmo. Nossa, as malas são muito boas, né? É aqueles negócios que eu tô falando pra vocês. Os produtos aqui são de qualidade. Senzão, gente. Senzão. A mala é gigantesca. Parrudona. Rapaz, essa aqui é aquela de noventinha, ó. Eu peço pra vocês que eu gostei, ó. Quatro rodas embaixo, tá vendo? Gira. Deita ela. Carrega também normal, ó. Eu gostei, rapaziada. Tá escrito aqui que tem 20 anos de garantia. Pô, 20 anos de garantia é sacanagem, né? Aqui, ó. 20 anos de garantia. Aí não. E é isso, então, aventureiros. Se eu e baixinho, a gente trouxe um pouco de alegria pra dentro da sua casa. A gente trouxe um pouco de conhecimento. Deixa aquele like que ajuda a gente bastante, ajuda a gente demais, meu povo. Ajuda a gente demais a ficar crescendo o nosso canal e tá continuando essa comunidade incrível que segue a gente. Se você já é membro do canal, um beijo no coração. Obrigado pela companhia mesmo por aqui. E é isso aí, rapaziada. No próximo vídeo a gente se vê por aqui. Vamos ver qual é a próxima coisa que a gente vai fazer. A gente tá numa loucura. Eu acho que eu quero ir... Vamos lá no Burj Khalifa e vamos pegar uma praia que ficamos devendo. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Um abraço, um beijo, um queijo. Vivendo o mundo afora. Vai, rapaziada. Viu?